Bora pra análise sem spoilers de Super Mario Bros, o filme. E esse aqui é um filme baseado ali na franquia de games Super Mario Bros. Bom, e aqui a gente vê o Mario e o Luigi que eles são encanadores em Nova York e eles vão de alguma forma ali acabar parando no reino dos cogumelos. E aí chegando lá eles vão ajudar a Peach a enfrentar um Bowser ali que quer dominar todos os reinos. Bom, e já sem mistério aqui eu já antecipo pra vocês que esse filme é pura nostalgia pra quem é fã da franquia Mario ali. E a gente quando tá assistindo esse filme, principalmente ali na telona ali de cinema a gente tá vendo um monte de coisas acontecendo e cada cena serve como se fosse uma homenagem aos fãs de Mario. E o roteiro aqui é bem simples, bem parecido ali com o roteiro dos games só que o diferencial aqui no filme é a maneira como ele é contado. É, o filme ele é absolutamente repleto de easter eggs. É um dos filmes com mais easter eggs que eu já assisti. E vou dizer pra vocês, né, o filme ele dá uma atualizada ali também em alguns estereótipos ali mas sem desvirtuar o que é a essência da franquia. E a gente tem um grande passeio ali desde o Super Mario Bros, o 3, o 64, o Mario Kart, Luigi's Mansion, Donkey Kong. A gente faz um passeio por vários jogos assim que pra gente pelo menos são jogos muito especiais. Bom, e no filme aqui a gente vive todas essas aventuras aqui com os personagens extremamente carismáticos aqui. Os heróis, o grupo de heróis ali é extremamente divertido. E a gente tem vários vilões que aparecem aqui, também muito bem desenvolvidos. E o Bowser aqui ele tá sensacional. Ele tem uma vibe meio Sauron assim, com exército de culpas, mas ao mesmo tempo ele tá meio metaleiro, meio romântico assim. Então tá um personagem bem interessante de acompanhar. E outro elemento que é muito bem explorado aqui são todos os poderes, aqueles power-ups do Mario. A gente vê várias skins aqui aparecendo, né? Então a gente vê o Mario quando pega a florzinha, quando pega cogumelo, todas as aventuras. Como isso muda o Mario aqui no filme também. As brincadeiras que o filme faz com esses poderes aqui são sensacionais. E o filme brinca muito também com o visual do Mario. Então a gente tem o Mario raposinha, o Mario gato. São, assim, momentos dos games que a gente ama. E aqui no filme a gente também curte muito ver isso. É, o filme ele é essencialmente uma homenagem aos fãs mesmo. Porque a gente tem vários momentos ali que a gente sente que o Mario enfrenta inimigos diferentes. Aquela dificuldade que o jogador tem de passar de uma fase. O filme brinca muito com isso também. Porque em vários momentos ali, em várias situações, o Mario tem dificuldades. A gente sente ele repetindo ali aquela situação até conseguir passar. E nisso a gente se identifica muito com o filme. E o roteiro traz um humor bem certeiro. Ele brinca muito, assim, desde a questão dos vilões, o comportamento deles. Ou então que nem tu comentou ali sobre essa dificuldade ali de enfrentar algum inimigo. Então realmente tem muitas piadinhas, muitas brincadeiras. E na minha opinião são bem certeiras. É, e claro, o filme ele é muito bem executado no geral, né? Mas apesar disso eu vou dizer pra vocês. Talvez quem não é tão familiarizado com a franquia Mario. Quem não é muito do universo dos games. Vá achar um filme legal aqui, mas não vá pegar tanto as referências. E não vá achar maneiro, assim, no nível de um fã realmente achando maneiro esse filme, né? Até porque eu sinto que realmente o filme ele foi idealizado aqui pros fãs. É, e assim como eu comentei, as piadas são bem certeiras. Mas claro que tem uma ou outra ali que é um pouquinho mais bobinha ali e tal. Mas a gente acaba pelo menos sorrindo com elas. É, a produção do filme aproveita bastante o carisma desses personagens. É um carisma que já existe. São personagens bem consolidados aqui. E segue uma aventura padrão que é exatamente o que a gente espera aqui da aventura do Mario. É, a Peach mesmo é uma personagem que tá bem mais forte, tá mais determinada aqui no filme. Ela não fica só gritando, oh, help me, help me. É que ela realmente vai mais pra ação. Mas isso tudo de forma muito natural, muito fluida e ficou muito bem aqui no filme. É, outro personagem que é bem explorado aqui é o Toad, né? Que ele é um personagem ali que, ao mesmo tempo que ele é fofinho, ele é extremamente neurótico, frenético. Ele tá sempre gritando, ah, 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 ah. Funciona muito bem também nas cenas aqui de engajamento com a turma, né? E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscreva em todas as redes sociais. A gente tá com muito conteúdo maneiro ali pelo Instagram, TikTok, Discord. Então bora se inscrever aqui no canal Bulldog Nerd também. E bora também dar um like aqui nesse vídeo. Quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do Bulldog Nerd. E com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. E aqui no filme a gente tem ali como produtor o Shigeru Miyamoto, que é assim, o criador ali, tanto do Mario, Donkey Kong, Zelda. Então assim, claro que o nível do filme a gente já esperava que fosse bem alto, justamente pela presença dele ali como produtor. E aí falando também no nível do filme, nível da animação, né? A qualidade do CGI realmente tá muito boa aqui. E o filme ele é da Illumination, né? Então é o alto padrão que é o costume da Illumination. A gente vê aqui os detalhes das expressões faciais, a movimentação ali dos personagens, as situações aqui, muito por conta da qualidade da animação, a gente dá risada em várias situações ali. Então é um trabalho muito competente nesse aspecto técnico. E a dublagem em português brasileiro tá incrível. A gente realmente curtiu demais, assim, principalmente o personagem Mario, que era o que mais a gente queria que fosse bem perfeitinho. Bom, que aliás, nos games, né, a gente tá acostumado a ouvir a voz ali do Charles Martinet, que é o Mario clássico, até porque a Nintendo não costuma mandar os jogos dublados aqui pro Brasil. A gente sempre joga eles no original em inglês, né? E olha só, precisou de um filme pra gente ter um Mario dublado aqui no Brasil. Bom, na época que eles anunciaram a dublagem do Mario, né, pelo menos voice acting em inglês, né, como o Chris Pratt, eu me lembro que os fãs, eles realmente reclamaram, que nem o Charles Martinet, mas eu achei muito maneiro aqui a voz do Mario, né? Apesar da gente ter visto no filme, nessa cabine de imprensa, a versão dublada em português brasileiro. É, aqui no filme o Charles Martinet, ele acaba fazendo a voz do pai do Mario. A gente sente um pouco de falta dos gritinhos dele na versão brasileira, Yahoo! It's me! Mas assim, sinceramente, a dublagem em português tá excelente. É, por exemplo, ali em vez de It's a me, Mario, é só eu, Mario! Ou então em vez de Let's go, ele fala Vamos lá! E a fotografia tá incrível aqui, ela brinca ali com as duas partes simultâneas que tão acontecendo ali na trama, Então tem uma parte que é toda colorida e feliz e alegre com os personagens saltitantes E a outra numa pegada mais Luigi's Mansion, meio Bowser tocando terror, com toda uma fotografia, uma ambientação mais sinistra. É, tudo isso funcionou muito bem. E outro aspecto que funcionou muito bem também é a trilha sonora, porque a gente tem aqui vários arranjos aqui, misturando as melodias clássicas das músicas do Mario que a gente curte, né? E tem uma música ali do Bowser também que a gente achou maneira demais. E o filme tem duas cenas pós-créditos, então fiquem até o final ali pra assistir. E a classificação indicativa desse filme é livre, então dá pra ir com a família inteira. Bom, e o filme pra mim, né? Ele é extremamente gostoso de assistir, um filme extremamente divertido, que mirou e acertou em cheio ali pra galera que curtir a franquia do Mario, que é fã de Mario e vai pegar a nossa nostalgia de vez. E esse filme aqui é distribuído pela Universal Pictures, estreia dia 5 de abril nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme em cabine antes do lançamento nos cinemas, e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, então a nossa nota pra Super Mario Bros, o filme, é 4,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho